Falamos aqui do centro de Erechim, na Rua Aratiba, bem no coração da cidade. Estamos aqui prestes a registrar a inauguração, a abertura de suas portas do Atacadão 3 e 5, acessórios femininos. Impressionante, você vai gostar, o público feminino vai adorar, porque é uma loja sensacional. Tudo por 3 e 5, aqui na Rua Aratiba, entre a Rua Uruguai e a Rua Itália. Fácil de encontrar, fácil de achar e você vai gostar, você vai adorar. Vem para cá você também, nós vamos conhecer agora o Atacadão 3 e 5, acessórios femininos em Erechim, abrindo suas portas neste momento. Olha quanta gente bonita esperando a gente aqui. Bom dia, tudo bem? Marina, a Marina está nos dando os votos de boas-vindas e aguardando a chegada de muita gente daqui a pouquinho, chegando muita gente. Marina, nós queremos que você mostre para nós o Atacadão 3 e 5. Com certeza, Júlio. Vamos lá, vamos conhecer a nossa loja. Ah, olha, bom dia, bom dia. E já tem clientes, né? Já temos clientes aqui, olha que coisa boa, né? Acabou de abrir. Então, vamos fazer um tour pela nossa loja, vamos conhecer. Tudo por 3 e 5, né? Tudo por 3 ou 5 reais, são os dois valores únicos nossos. Ademir, vem com a gente. Olha só, colares diversos a partir de 3, 5 reais. Olha que bonito que eles são. Vamos comprar também, né? Vamos pôr na cestinha, vamos lá. Pulseira, folheada, somente 5 reais cada pulseira. Olha que coisa linda. E como tem... Gente, quanta coisa, olha só. Tem muita coisa, né? Brincos diversos para todos os gozos, colorido. Olha esse brinco folhado. Olha aqui isso aqui, Ademir. Somente 5 reais, pessoal. Vamos lá, vamos encher a cestinha, né, Júlio? Vamos, vamos. E uma grande equipe para atender o público, né? Com certeza. Que bom, que bom. Temos várias tiaras também, por 5 reais, por 3 reais. Nossa, o público feminino vai adorar isso aqui, hein? Com certeza. Ademir, vem com a gente. Olha aqui. Olha só essas tiaras infantis com laço. Vamos puxar uma aqui para mostrar ela. Olha que linda. Somente 5 reais. As mamães das meninas que estão nos assistindo, vem correndo. Tudo que se encontra aqui na loja, ou custa 3... Custa 3 ou custa 5, exatamente isso. Ou custa 5 reais. Isso mesmo. Mas dá para encher a cesta rapidinho? Vamos encher a cesta, né? Encher a cestinha e gastar um pouquinho. Vamos lá, então. Temos várias piranhas, presilhas de plástico também. Olha. 5 reais cada uma. Pode passar. Olha só, tem muitas opções de piranha para todos os gostos. Piranhas. Mas tem de tudo, gente. Ademir, tem que fazer a curva aqui, ó. Vem com a gente, Ademir. Vamos junto. Aqui nós temos os piranhas de plástico. Os kitzinhos somente 3 reais cada um. Olha só. Kit com duas piranhas, 3 reais. Depois nós temos as menorzinhas também. Daí aumenta o kit, né? Então são 4 piranhas por 3 reais. Olha só. Bem coloridas, bem bonitas. E quantas sugestões também, né? Bastante opção. Temos aqui as piranhas de metal. Piranhas de metal, ó. Somente 3 reais cada uma. Lenços? Lencinhos? São rabicó com lenço. Isso aí, ó. Rabicó que fica o tecido pendurado. Bem bonito. Somente 5 reais, tá, galera? Aqui os rabicós. Os tradicionais rabicós, né? De meia. Somente 3 reais. O cabide vem com 6 rabicó. Vem com 2. Esses mais grosso. E a... Bastante presilha. Colorida. As famosas do momento. As toucas de cetim, galera. Somente 5 reais, tá? As toucas de cetim. Somente 5 reais. Mas, ó, já vou colocar aqui na minha cestinha. Já vou comprar. Temos faixas de cabelo. As máscaras, somente 3 reais. Muitas opções de chaveiro. Partindo de 3 reais. Ou 5 reais. Quantas sugestões pra presente também, né? Presentinhos, né? Com certeza. Olha que bonito. Algum mimo, né? Daqui os dias vem final de ano. Vem os amigos secretos, né? Amigos secretos. Aqui nós temos os pincéis de maquiagem. Somente 5 reais. E temos também os descartáveis. Kit com 10. Desses descartáveis, somente 3 reais. Nesse outro lado aqui, ó. Nós temos os aplicadores de puff. Também 5 reais. Aplicadores de puff, explica pra nós. É aplicador de maquiagem. Pra passar base no rosto. Eles são aqueles laváveis, tá? Somente 5 reais. Os cílios postiços, pra quem gosta. Que nem eu, assim, que hoje já coloquei os cílios postiços, gente. Somente 5 reais e 3 reais. Nossa, mas... E uma outra coisa bastante útil são as meias, né? As meias são 3 reais cada par. Ou tem a opção de quem quiser pode levar o kit com 3 meias por 9 reais. Hã? Bastante modelo, bastante opções. Olha... A parte da nossa equipe também, né? O Leandro, a Jana, o Alexandre. Muito bem. Aqui é... Aqui é o caixa. Aqui é o caixa, né? Aqui é o... E não precisa tirar muito dinheiro do bolso, né? Porque é 3,5. É tudo baratinho, com certeza. Gente, olha quantas... Passando aqui pro outro lado, nós temos algumas mamadeiras. Somente 5 reais. Escovas de dente. 3 reais cada uma, pessoal. Temos as adultas, as infantil. Depois escova de cabelo, pente também. As unhas postiças, a partir de 3 reais. Essa aqui já vem a colinha, 5 reais. Já vem o acessório. Já vem a cola, já vem pronto, né? Olha só. Vamos passar pra cá. Muito sugestivo, né? Escolares da amizade, pras crianças. Muito acessório de cabelo. Mães de menina, venham conhecer a nossa loja. Ó, 3 reais o parzinho. Os rabicóis com pelúcia, 5 reais. A meninada vai fazer a festa aqui. O que que temos aqui? Esse aqui, esse é um elástico de silicone. Nós temos no pacotinho menor, na bolsinha. Temos no ursinho, na caixinha e a opção no tubo também. Partindo do 3 até o 5. Olha, olha, olha. Tem lugar na cestinha ainda? Tem lugar na cestinha, Júlio. Tá até? Vamos pôr um rabicóis. Vamos lá. Temos as tiaras da LOL. Temos tiara com florzinha. Tiara das princesas, de unicórnio, da Minnie. Tudo 5 reais cada uma. Com certeza não vai dar pra mostrar tudo hoje. Eu acho que vamos pôr uma na cestinha, né, Júlio? Isso. Depois vamos lá pro caixa também. Vamos lá. Não vai dar pra mostrar tudo hoje, mas aí o pessoal vem aqui conhecer, né? Com certeza. E é fácil de achar a loja, né, Marina? Bem fácil. Temos também... Fácil de achar. Um outro produto que as meninas adoram, Júlio. As mechinhas de cabelo. Olha aí. Somente 5 reais, com 6 mechas. As meninas adoram. Vem aqui na frente, Admir. Vamos mostrar os laços. Temos muitas opções de laços. São várias cores, vários modelos. Acho que vamos comprar um laço também, né, Júlio? Isso. Vai pra cestinha. Vamos comprar a cestinha. Vamos enchendo a cestinha. Aqui bastante acessório pras crianças. Tem até umas pulseirinhas, colar. E o horário de atendimento, Marina, que estão perguntando ainda. Hoje nós vamos atender das 9 da manhã até as 20 horas, sem fechar o meio-dia, Júlio. E amanhã até meio-dia? Amanhã até o meio-dia. Tá certo. E nos dias, nos demais dias da semana? Das 8 e meia ao meio-dia e da 1 e meia, 6 e meia. Da 1 e meia, 6 e meia. Fecha o meio-dia, então. Fechamos ao meio-dia, aham. Tá certo, então. Vamos lá pro caixa, Júlio, ver quanto nós gastamos? Vamos ver. A conta não deve ser muito grande, porque 3 e 5... Lembrando que tem uma coisa de maquiagem também, Júlio. Ah, eu preciso de um lápis de olho, Júlio. Vou ter que comprar. Vou ter que comprar um lápis de olho. Só 3 reais. 3 reais, baratinho. Baratinho, né? Vamos lá. Verdade. Vamos lá ver quanto nós gastamos. Tudo por 3 e 5. E uma grande equipe pra atender, pra acompanhar o pessoal. Você chega aqui, já é recebido. Sempre tem alguém do seu lado pra lhe ajudar. A nossa cestinha tá cheia. Vamos ver quanto a gente gastou. Olha aí, ó. É rapidinho o atendimento aqui no caixa também. Admiro, você empresta a grana depois pra gente pagar, né? O homem do dinheiro veio com a gente. Aqui, atacadão 3 e 5, acessórios femininos, Rua Aratiba, entre a Rua Uruguai e a Rua Itália. Fácil de encontrar. É no coração da cidade, no centro de Erechim, inaugurando, abrindo suas portas, neste momento, atacadão 3 e 5, acessórios femininos. Fechou? Fechou a conta, né? Quase fechou a nossa caixa aqui. Quase? Olha só. Vai. Vamos encher a nossa sacola. Vai encher a sacola. Júlio, gastamos uma cestinha cheia, R$ 33,00. R$ 33,00, diria o Cebolinha, né? Vem pra cá você também. Ó, vamos sair com a sacola cheia e gastamos a R$ 33,00. Então, você vai gostar, você vai adorar. Muitas sugestões, muita gente bonita esperando por você aqui, pra lhe ajudar a escolher, pra ajudar você a encontrar aquilo que você precisa e te mostrar muitas e muitas novidades. Marina. Com certeza. Sucesso, bom trabalho, um grande abraço pra toda a equipe. E fica mais uma vez o convite pra todo mundo vir conhecer a nossa loja. Bem fácil de achar, que nem você falou. Verdade. Na operativa 170. Entre a Uruguai e a Rua Itália. Tem estacionamento fácil e o atendimento é excelente. Uma grande equipe esperando por você aqui, pra lhe ajudar. Tá certo? Bom dia, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vem pra cá. Com certeza, vem aí. Obrigada. Obrigada, Julio. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente.